Gente, começando mais um vídeo de Dezgoni apresentado por mim e eles conseguem ser muito bem-vindo Peço de deixar o like e que você aperta o botão de inscrição no canal Bom gente, eu estou aqui nessa região do mapa aqui Aqui está o acampamento da fazenda de Iron Make E aqui o Iron Make propriamente dito Eu vou fazer essa emboscada aqui Vocês estão vendo aí no mapa o caminho que eu percorri no vídeo De passado eu estava aqui Pegou registrado aqui Nessa bifurcação aqui Eu virei a esquerda, vim de cima para baixo E estou aqui Emboscada de Deborn Vamos lá Com cuidado aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tiros Ah, me vira já Droga Droga, já me viram São 15, né Vai ficar sentado, é? Ele não está se mexendo Pega ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus Dois já foi É, fica correndo aí Ei, puxão Ajude Vamos lá Vamos lá Volta 11 Agora eu te peguei Agora eu te peguei Agora eu te peguei Vem lá Vamos lá Fogo, fogo Agora eu te peguei Fogo, fogo Fogo, fogo Eu estou te vendo Quem está correndo aí Vocês gostam de matar vagabundo É isso É, eu te feri É, eu te feri É, eu te feri Eu te ganho agora Falta 6 Quem está atirando, mano Droga, eu estou morrendo Falta 5 Ele está no teu banco Outra 2 Ah, eu tenho que eliminar um aqui com um dardo de resíduo, né? Para conseguir o troféu de usar os 5 dardos Tem as mesmas necessidades, não é? Por que a gente vai brigar? Vamos ser amigos Fica correndo aí Pega ele pelo gato Ótimo, eu matei com um dardo Resíduo Dardo de resíduo Se eu matar com mais outros 3 dardos, é o troféu Agora falta só mais um cara, né? É o sniper É o francatirador Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Esse foi o último Acho que acabaram os dias de emboscados por aqui Será que ele tinha um abrigo por aqui? Aposto que sim Vamos procurar agora pelo abrigo Ai meu Deus do céu Vamos procurar o abrigo agora Cadê o abrigo, mano? Vamos procurar pelo abrigo Vamos procurar pelo abrigo Cadê o abrigo, mano? Ah, tô me ligando da zona, né? Tem uma zona de busca aqui, mano Fica em vermelho Quando você tá na área certa Aqui, ó Tem uma área vermelha Tava esquecido disso Faz um tempo que eu não jogo esse jogo Bom, desse lado não jogo esse jogo Bom, desse lado não tá, né? Desse lado aqui não tá Vamos subir aqui É, é pra tá por aqui, mano Tô bem na área Tô bem na área Tô bem na área Tô bem na área pra tá por aqui Tô bem na área pra tá por aqui Me falou Tá aqui Tá aqui aonde? Então eu tô vendo Ah, tá aqui a tampa é diferente das outras, né? É nóis, brother Graças a Deus que eu achei, mano Você tá gravando Opa, o mapa Parece que marcaram muita coisa nele Emboscado de Born Bom, nós temos Local de pesquisa da Nero Nós temos Esse posto aqui da Nero Nós temos Infestação Nós temos O ponto de controle da Nero Ponto de controle E o local de pesquisa Eu ainda não sei Que vai ser meu próximo vídeo, gente Eu vou encerrar ele por aqui Gente Obrigado por assistir Deixe o comentário O like Ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo